Sexta-feira é dia de música aqui no Conexão RS e a atração de hoje vem nos dar um pouco do seu dengo. A cantora Bibiana Petek está trabalhando o seu álbum que leva este nome. Ela é a nova atração, é a atração de hoje aqui no Conexão RS, no nosso novo estúdio, lá que já nos visitou, acho que está bem ambientada. Gostou? Foi da casa, foi da casa total. Gostou do estúdio novo? Com certeza, aprovadíssimo. Obrigado, que bom. Bibiana, o teu CD não sai do meu carro, tá? Só quero te dizer isso aqui ao vivo, já falei antes, mas eu só quero reiterar, tá bom? A classe jornalística a gente está agradando. É, todo mundo. A música Casa de Barro está concorrendo no Festival de Músicas Independentes. Ano passado tu concorreu no Festival do Deezer, como banda independente também, tu ganhou, foi isso? Isso, era um festival de novos talentos, tinha cinco concorrentes finais, um de cada região do Brasil. E eu fui representando a região sul e ganhei, né? Assim, representando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas foi muito legal, assim. E agora a gente está de novo, não é o mesmo festival, mas também é um festival de música independente. A gente está concorrendo com essa canção, Casa de Barro, que está no disco também. E se tudo der certo, em julho a gente vai lá no Rio ver concorrer lá. Grava umas imagens e manda pra gente, né, Bibs? Com o celular. Grava umas imagens pra gente. Mas a gente precisa de votação, precisa que a galera acesse lá. Onde? No Facebook, no meu Facebook, na minha fanpage, Bibiana Petec, tem todas as informações lá, como votar e tal, como compartilhar, essas coisas. Então, tá bom. Todo mundo convocado, gente. Todo mundo convocado. Agora, recentemente, tu fez uma parceria com a Tati Portela. Isso, da Chimarruts. Isso, da Chimarruts. A gente tem um vídeo, dá pra passar, diretor, já? Vai rodar agora. Vai rodar agora? Isso, acredito eu. Isso. Daqui a pouquinho. Qual foi a experiência em trabalhar com ela, com a Tati? Foi legal, porque a Tati eu conheci através de um projeto de compositores que tem em Porto Alegre, que é o Autoral Social Club, que é um coletivo de compositores. E ela também compõe muito, tanto pra banda quanto pro trabalho solo dela. A gente acabou se conhecendo e trocando algumas figurinhas, assim. Então, eu gosto disso, referências de música brasileira, que não tem a ver com reggae, né, no caso dela. E a gente descobriu que a gente gostava muito de Tim Maia, assim, umas coisas mais lá do B, assim. E aí, a gente foi fazer o show em março, no Bar Ocidente, e eu convidei ela pra cantar comigo. E eu disse, não, tem que cantar uma das nossas, que a gente gosta. Tu que escolheu? Eu que escolhi, e propus pra ela, e ela topou super, assim. Que bacana. Vamos passar, diretor, agora o vídeo, pode ser? Depois a gente passa, então, o vídeo, tá certo? Vamos ouvir uma música, então. Pode ser essa do clipe, então. Pode ser essa do clipe? Pode. Então tá, depois a gente passa o clipe, então. Bibiana PT aqui no Conexão RS. Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Nada Não venha me cobrar por esse amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Os momentos que passamos E juntinhos nos amamos Leva um beijo e adeus Leva um beijo e adeus Leva um beijo e adeus